Era uma vez Os animais que se comiam se devoravam Dos animais que se comiam Somente um se tornou capaz Criou a roda, rodou demais E legislando virou capataz Dos semelhantes às humilhantes Obrigações transformou em leis Criou a lei da gravidade Da agravante da gravidez Ai, que história infantil, meu rapaz Essas crianças são velhas demais Ai, que história infantil, meu rapaz Essas crianças são velhas Demais Demais E o animal dominador Sobre a mesa restos espalhou E fez transplantes e invenções Os ciúmezinhos tecnicolor E o animal que dominava Não aceitava outra invenção Acho que assim tá explicado O surgimento da televisão Ai, que história infantil, meu rapaz Essas crianças são velhas demais Ai, que história infantil, meu rapaz Essas crianças são velhas Demais 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 Era uma vez Os animais Que se comiam, se devoravam Dos animais Que se comiam Somente um se tornou capaz Criou a roda Rodou demais Legislando Virou capataz Dos semelhantes As semelhantes Obrigações Transformou em leis Criou a lei Da gravidade A agravante da gravidez Ai, que história infantil, meu rapaz Essas crianças são velhas demais Ai, que história infantil, meu rapaz Essas crianças são velhas São velhas demais 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 Demais